Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o senhor puder notar. Ele gostou do que você gostou, mas eu gostou. Nós gostaríamos. Mas quando você gostou do que a dêver, a melhor coisa que está a fazer, vocês gostaram de fazer. Eu gostaria de fazer um albume de Deus. E aí, eu gostaria de fazer um albume. E aí, a cidade? A cidade de Amazena, eu gostaria de fazer isso aqui. Ela é a ele. Ela é a eles do meu nome. Ela é a minha família. Ela é a eles. O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.